Se você quiser conhecer o curso que eu recomendo para você ganhar de R$ 1.000 a R$ 4.400 por mês sem ter nenhuma experiência, trabalhando em casa, apenas com o celular conectado à internet e sem vender nada para ninguém, clique no link da descrição deste vídeo. Lá, você vai aprender como trabalhar para grandes empresas como Google, YouTube, Facebook, Netflix, LinkedIn, Apple e outras grandes empresas. Aproveite o mês de Black Friday porque está saindo praticamente de graça. Link na descrição. Graça porque vai, a sua orelhinha vai ficar vermelha? Vai, porque você vai ouvir umas verdades. Criatura, o que você está fazendo da sua vida, hein? Me conta aqui, conta para o tio, o que você está fazendo da sua vida? O ano praticamente já acabou, entendeu? E o que você fez nesse ano? Quantas coisas você falou que ia fazer e você foi lá e fez? Quantas, 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 quantas fé, né? Quantas fés você teve nesse ano aqui? Porque fé, ou você tem ou você não tem. Mas tem gente que acorda com fé um dia, no outro dia já não tem. Ah, mas que gracinha, hein? Olha a chinela voando aqui, ó. Ah, para com isso, gente. Sabe, tudo nessa vida é feito com base na fé. Se você tem fé que vai ganhar dinheiro, que vai abrir um negócio, que vai conquistar aquele amado, aquele maravilhoso crush, né? Que você tanto quer, sabe? Que vai ganhar na loteria, que vai... Se você tem fé, você consegue. Ah, mas eu não sei, tem dia que é minha fé ou você... Opa, então não vai funcionar mais. Não vai. A lei da atração não permite falhas. Não permite dúvidas. Ou é, ou não é. Não tem aquela cor de, aí tem dia que eu estou bem. Estou com muita fé e tem dia que eu não estou. Não tem isso. Ou é, ou não é. Ou é preto, ou é branco. Ou é azul, ou é vermelho. Ou é 8 ou 80. É o pensamento dicotômico, né? Ali da psicologia, da cognitivo-comportamental. Entendeu? Ou é tudo ou é nada. E a fé é isso. Por isso que eu conquistei tudo que eu tenho na minha vida. Eu fiquei... Eu aumentei muito mais a minha fé com a lei da atração, entendeu? Do que de fato ali com as religiões, as doutrinas religiosas. Nada contra. Mas era tudo falado de uma forma muito confusa, muito de códigos e tudo mais. E eu nunca me senti tão próximo de Deus quanto eu me sinto hoje com a lei da atração. Porque eu entendi que se eu mantiver o pensamento, mesmo que tudo ao meu redor me prove o contrário, eu vou conseguir aquilo. Sabe? Então vamos fazer uma brincadeira da realidade aqui. É uma brincadeira da realidade. Porque tudo aquilo que você brinca na sua mente, se você coloca muito sentimento, muita emoção, aquilo vai para a sua realidade. Então vamos brincar aqui agora que você é uma pessoa milionária e que tem 20 milhões de reais na sua conta bancária. Agora, vai. Como é que é? Uh, sinta. Sinta isso aí. Como seria a sua vida com 20 milhões? 20 milhões de reais na sua conta, criatura? Quem que você ajudaria? Quem que você compraria? Quem que você realizaria? Tiraria do sonho aí? Escreve aqui nos comentários o que que você faria com 20 milhões. Vai, escreve aqui. Eu quero ver. O mais criativo aqui vai ser falado no próximo vídeo aqui. O que que você faria? Escreve nos comentários. Se não, o chinelo. Deixa eu escolher aqui. Chinelinho de metal. De metal. Ah, tem um de prego aqui também. Ah, tá bom. Eu vou deixar isso. Não, de prego não. De prego está muito... Está enferrujado. É perigoso. Machucar. Então escreve nos comentários. O que que você faria com 20 milhões de reais na sua conta? Vamos brincar de ser rico. Vamos brincar. Você vai ver que na hora, na hora, meu amor, na hora, muda a sua energia. Você vai chegar no trabalho com outro sorrisinho. O que que foi? Que essa menina está rindo desse jeito. Que esse cara está rindo assim. Quando você sabe alguma coisa, você sabe. Porque tudo é o nosso sentimento, né, gente? Tudo é a forma que você decide ver as coisas. É o óculos que você coloca. A forma que você decide perceber a situação. Ontem eu fui fazer um ovo cozido para mim e eu não olhei, né? Não balancei ele nem. Olhei lá na... Quando a gente coloca dentro da panela assim, se ele afunda ou não e tudo mais. Eu não olhei e não observei isso. Quando eu fui comer, o ovo estava em uma caatinga. Mas estava no fedor. Não precisa ser que chorume. Entendeu? Isso que nem é ovo, não é que chorume. Enxofre. Entendeu? Mas ao invés de ficar nervosinho por causa disso, que eu falei. Opa! Ainda bem, hein? Ainda bem que eu estou sentindo esse gosto ruim. Porque prova o quê? Que eu não estou com o coroninha. Não estou com o covidinho. Entendeu? Eu não estou com o covidinho. Eu não estou doentinha. Porque quem está, um dos sintomas. Eu não senti o gosto. E nem o... Não senti nem o paladar. E nem o olfato nem o cheiro. Entendeu? E eu senti os dois. Então eu agradeci. Eu fui grato. E quantas coisas acontecem na sua vida aí, que ao invés de você ser grato e olhar com outro óculos ali, que te dê poder, você fica, ah não, acabou o meu dia agora. Quantos aqui, né? Iam comer um ovo podre. Iam ficar, ah não, eu sou sarado demais. Ah, para com isso. Para com isso. Olha o chinelo voando. Olha o cinto também. Deixa eu ver o que mais tem. Tem uma cadeira aqui também. Quer ver a cadeira? A cadeira voa, hein? Voa, 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 voa. Cadeira voa. Voa, voa. Ih, eu mostro ela voando aqui. É, é, sai daqui e chega aí, ó. Escutou um barulho no telhar aí? Você fica esperando a cadeira do tio Artis voando aqui, o chinelo. Entendeu? Gente, vamos viver a vida enquanto ainda é tempo. Ah, eu queria tanto ganhar dinheiro, Martins. Ganhar dinheiro esse mês aqui, esse ano, mas eu não ganhei por causa da pandemia. Mentira. Um monte de gente ficou bilionário esse ano aqui por causa da pandemia. Você não ganhou dinheiro porque você não criou vergonha na sua carinha. Preferiu ficar olhando no óculos da escassez, da dificuldade, entendeu? Da pobreza, da inferioridade. É mais isso que você vai ter, criatura. Quem foi inteligente o bastante, nesse curso que eu recomendo pra você aqui, ó, que tá na descrição do vídeo, é só você clicar na hora que o vídeo acabar. Ou clica agora também, não tem nenhum problema. Tá legal? Muita gente ganhando dinheiro em dólar já, tá? Em dólar. E você sabe o quanto que o dinheiro, o quanto que o dólar tá caro, né? Então, o quanto que o dólar tá alto. Mas são pessoas que estão metendo a cara e fazendo acontecer. Pediram pra Deus, viram que isso é uma oportunidade divina e foram lá e começaram a fazer. E estão ganhando dinheiro, sem vender nada pra ninguém, apenas digitando pro Google, Facebook, YouTube, Netflix, LinkedIn, entendeu? Grandes empresas multinacionais, mundialmente conhecidas. Eu acho que se você quiser ganhar dinheiro ainda até o final desse ano, passar o Natal bonitinho com a sua família, ou o ano novo, ou começar 2021 com o pé direito ali, eu acho que você tinha que clicar agora no link da descrição aqui, entendeu? Aproveite. Eu nem sei se ainda tá na promoção, eu nem sei se ainda tem vagas, mas eu vou deixar o link aqui. Se você clicar, comprar e der certo, opa, parabéns, você é um sortudo, é uma sortuda. Se não der, eu sinto muito, volto pra essa vidinha aí de dificuldade, mas para com isso. Isso é uma oportunidade pra você fazer dinheiro, criatura. Ah, mas eu não sei nada, não precisa saber. Pra isso que chama curso, você vai aprender do nada. Ou você acha que tem que entrar no curso de medicina pra ser médico e tem que saber operar a cabeça das pessoas. Ah, não é assim. Existe um curso pra você aprender. E o professor aqui explica muito bem, detalhadamente, devagarzinho, passo a passo. É só você copiar e colar pra você ganhar o seu dinheiro também. Clica agora aqui no link e aproveite. Se você quiser ganhar mais dinheiro e aceitar que talvez, e só talvez, este seja um sinal que você tanto pediu. Trabalhar da sua casa, gente, não tem preço. Tá legal? Mas eu quero que você, antes de sair desse vídeo, escreva aqui nos comentários, hein? O que que você faria com 20 milhões de reais? E toda vez que vier um pensamento mesquinho, de pobreza, de inferioridade, você fala, opa, eu não posso ficar assim, senão o chinelo do tio Martins vai bater aqui, vai aparecer aqui. A cadeira vai voar aqui em casa e vou ter que gastar com o telhado depois. Gente, para com isso. Utilize o tio Martins com a motivação aqui. Imagine. O que que o tio Martins falaria pra eu pensar aqui agora? Cara, se aconteceu uma coisa ruim na minha vida, o que que o tio Martins falaria pra eu pensar, pra eu olhar de certa maneira, sabe, pra eu perceber de uma outra forma? Como que ele falaria pra mim aqui? Imagina, usa a sua imaginação. A gente tem um poder gigantesco dentro da gente, entendeu? Então, utilize a lei da atração a seu favor, a sua mente, o seu cérebro ao seu favor. Tá bom, meu amor? Fica com Deus. Tenha um excelente final de ano. Com certeza, né, nós vamos nos ver mais aqui, mas se não, se você não ver mais o outro vídeo aqui, eu quero te desejar que tudo de bom aconteça com você, porque você merece. Não importa a pessoa que você acha que você acha, se é uma pessoa ruim, não é. Cada um está onde deveria estar agora, pra evoluir e chegar no próximo passo. Você é incrível. Não deixe ninguém falar o contrário disso, tá legal? Grande abraço e até o próximo vídeo.